Um Céu Azul Uma canção E mais que um beijo Eu te desejo Um grande amor Que te alegre E faça rir Que faça teu corpo sentir Frio e calor Prazer e dor Mais do que eu Meu coração Já aceitou Que nosso tempo já passou Que para nós Não há depois E nem talvez Eu te desejo amor sem fim Que desejei só Para mim Adeus amor Bem-vindo amor Bem-vindo amor Sem fim Que desejei só para mim Adeus amor Bem-vindo amor Vamos seguir Vamos seguir Amém